Secretário, o governo está inaugurando duas ferramentas de chatbot usando a inteligência artificial, uma voltada a pregões eletrônicos e outra no sistema de convênios. Para que essas ferramentas e o que vocês pretendem obter com esse tipo de inteligência artificial? Essas ferramentas vêm facilitar o atendimento aos usuários dessas duas plataformas. Na plataforma Ciasig Comprasnet, onde são efetuadas as licitações e contratações do governo federal, a gente tem uma média de 12 mil atendimentos por mês. Já no sistema de transferências da União, agora chamado de Plataforma Mais Brasil, são 6 mil atendimentos por mês de servidores que estão nos estados, nos municípios, que recebem essas doações e que, portanto, precisam tirar dúvidas sobre tanto a parte da legislação quanto a de operação dos próprios sistemas. Nós temos uma central de atendimento que atende esses usuários e com a introdução da inteligência artificial via chatbot, a gente traz mais conveniência para o usuário, porque a ferramenta está disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia e também reduzimos o nosso custo que a gente paga por atendimento que é feito presencialmente a cada um desses sistemas. E que, com a vantagem do uso da inteligência artificial, a própria plataforma aprende à medida que vão sendo colocadas mais perguntas e ela vai se tornando capaz de, cada vez mais, solucionar os problemas sem a necessidade de uma intervenção humana. Vocês já têm uma perspectiva dessa redução de custos, assim como outras medidas que vocês estão tomando, nesse caso específico? Sim, nós estamos estimando aí uma redução de pelo menos um milhão e meio de reais em cada uma dessas duas plataformas por ano, à medida que os atendimentos presenciais deixem de ser necessários e vão migrando para o assistente virtual.